O segmento onde a casa é protagonista E a casa protagonista fez com que os economistas americanos Criassem uma nova Metodologia E foi criado esse termo chamado At Home Economy Onde a maior economia do mundo Entende que a casa passou a ter O seu papel protagonista De atividade econômica At Home Economy quer dizer A economia feita da casa para casa Através da casa pela casa E os economistas americanos Estão dizendo que da mesma forma que existe A indústria do combustível A indústria do varejo A indústria da mineradora Agora também passa a existir a indústria da casa Olhando para isso Guardem esse termo O tempo foi estendido O long stay E esse tempo estendido mudou toda a nossa A relação com a casa A casa se tornou Esse palco exuberante Do live work and play A casa no tempo estendido Se tornou o palco Da moradia Da convivência Do entretenimento E do trabalho E a verdade absoluta É que todos nós Não tem nada mais a ver Com o home office Tem a ver que nós Ressignificamos o tempo Que nós podemos usufruir da casa O segmento de vocês continuará Dentro de uma das mais importantes Projeções de crescimento Para os próximos anos Mas seguindo como tradutor simultâneo Entendendo que a casa é protagonista Eu também tenho que entender Que existe um patamar diferenciado de exigência E não por causa dos últimos dois anos Três anos Por causa dos últimos vinte Clientes estão em outros patamares Patamares de exigência Porque estão hiperconectados E a hiperconectividade Trouxe um elemento Que nós não fomos educados Empoderamentos de informação E a verdade absoluta É que a gente fazia O que queria com o cliente E hoje é capaz Do cliente se duvidar Saber mais Do que as próprias equipes Que estão vendendo Nós estamos empoderados E o empoderamento